Fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa e dessa vez a gente tá sem cenário, né? Jogo treino aqui do CSA, 9 horas da manhã, só o CSA pra fazer a gente sair de casa, pra vir acompanhar, mas foi muito legal, parabenizar o CSA, né? Pela iniciativa de chamar todas as páginas pra acompanhar esse trabalho, deu pra ver muita coisa, falando sobre o jogo, é um trabalho muito inicial, né? Não tem como a gente saber ainda se o que a gente viu aqui é definitivo, mas algumas peças a gente já tinha ideia que poderiam ser titulares, se confirmaram, né? Algumas outras foram surpresas, que foi o caso do Luan Martins, né? Entrou como titular, entrou como 8 e foi muito bem, tá? Eu acho que foi um dos pontos positivos, início de trabalho, então tem muita coisa ainda pra correr. Falando sobre o campo e bola, muita movimentação, muita intensidade, perdeu, pressionou, a gente teve ali o goleiro David, que praticamente era um técnico dentro de campo, né? Dando muita instrução, participando muito do jogo. Marlon Araújo, Marlon, satisfação, abraço. Primeiro trabalho debaixo de chuva, debaixo de sol, mas gostou do que você viu? Gostei, gostei do que vi pra um início, um final de semana, de uma temporada, uma pré-temporada, a perna pesa um pouquinho, por isso foi dividido em duas partes, mas a gente sentiu que o time da primeira parte sentiu um pouco mais, começou um pouco mais lento pra depois acelerar, mas tudo isso faz parte desse início. Mas deu sim pra passar um feedback de muita coisa que foi treinada, tenho certeza que a tendência é evoluir durante essa semana, corrigir o que não foi tão bom hoje, pra que a gente possa se aproximando da nossa estreia, corrigir principalmente o que não aconteceu de bom. Mas o que foi ponto positivo foi a gente visualizar a entrega, um grupo coeso, um grupo que tá buscando esse entendimento, colocar o resultado pouco importa, mas sim como os atletas se comportar durante o treinamento. Legal demais, pra gente encerrar aqui, 24 de dezembro, né? Natal, a torcida vai ter algum presente aí pra dezembro? Quem sabe? Acho que o presente pode ser de ano novo, de Natal acho que não, mas ele tá prestes a acontecer na virada do ano, na virada do ano ou antes do ano, a gente, do dia do 31, a gente pode tá comunicando aí mais um reforço pro ataque do CSA. Tamo junto, meu amigo, brigadão pela disponibilidade, se puder pedir pra se inscrever aí, ajuda demais. Eu já fiz na minha rede social, né? Sempre é legal ter você aqui, eu acho que é importante, é um canal que vai pro raio-x, que traz uma qualidade, sai daquela leitura rasa pra aprofundar pro torcedor, isso é muito importante, porque às vezes você só não conhece e já pré-juga. E quando você vai fazer uma análise minuciosa como você faz, eu vi, acho que foi numa live aí que eu vi o cara foi usando o seu canal, mostrando lá, né? O Bruno, Bruno, foi o Bruno. Legal demais, acho que é isso, parabéns pelo trabalho e siga aí, siga o rapaz aí que você vai ficar bem informado. Valeu, meu amigo, brigadão, até mais. Tamo aqui com o professor Rogério Corrêa, técnico do CSA. Professor, primeiro iniciozinho de trabalho, né? Duas, três semanas aí de trabalho, o que é que dá pra tirar de saldo positivo nessas primeiras semanas e o que é que você viu aqui ou deixou de ver aqui que não pode faltar dia 7? Então, eu acho que o desempenho daqui foi muito legal, né? Óbvio que tivemos erro no início, precisando do início do jogo ali, erro de passe e muita coisinha ali, mas é devido a parte, a perna tá pesada também, porque nós não aliviamos o treino de ontem, ontem foi o treino normal que nós tivemos, ou seja, não é uma preparação igual de um jogo, né, oficial, né? Então os jogadores estão lá pra temporada ainda, então tem essa coisa. Porém, depois foi soltando, foi desenvolvendo um bom trabalho, tivemos movimentações bem interessantes do que a gente vem treinando, né? Então o desempenho foi muito bom, e principalmente a parte física, né? Onde o nosso maior foco pros amistosos é a parte física, é a parte do pegar o ritmo de jogo, né? Porque dessa vez nós temos que jogar em 90 minutos, então esse meu trabalho foi muito bom em relação a isso e saímos satisfeitos com tudo que foi desempenhando hoje. Professor, e pra gente encerrar, tá vendo aí o Romulo e o Thiago, né, que foram anunciados. A gente que tá aí, talvez alguém que esteja assistindo a gente, joga muito videogame, né? A gente vê muito isso, né, do FIFA, né, do Ultimate Team, né, você contratar o jogador. Como é que é na vida real? Como é que o professor vê isso? Chega o jogador, você já começa a ver, analisar como é, onde é que ele vai se encaixar dentro de campo, como é que é a situação? Sim, então, é... Tivemos um monte de férias grande agora na montagem do elenco, né, muito devido aos jogadores buscarem muito time de Série B, time de jogo em Paulistão, né, e acaba esperando muito. Então, na reta final nós conseguimos alguns jogadores, acho que outros ainda vão chegar ainda aí pra completar essa semana conosco, né. E, obviamente, a gente já sabe que a gente tem esse jogador, visualiza ele de uma situação ou outra, né, porém temos que esperar como ele vai chegar aqui, pra saber como ele tá com parte do condicionamento físico, pra saber como tá, é isso, como ele vai entender o nosso trabalho também, né. Então, tudo isso é importante até chegar por aí, os jogadores qualificados que vão chegar pra o melhor ajudar e eu acho que nós vamos ter um grupo muito bom pro início de temporada. Professor, muito obrigado pela paciência, viu, obrigado, é um sucesso, feliz Natal e tudo de bom. Obrigado mesmo, felicidade a todos aí, foi bom, até para se inscreverem lá no Papo de Azulinho? Se inscrevam aí. Então é isso, vamos aguardar, né, eu não sei quanto vai estar de tempo aí do vídeo, mas meu cameraman já cansou, então a gente tem que parar a gravação, mas tamo junto. Não se inscreveu? Faça igual o Marlon e o Rogério, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo quase todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time, deixe seu like e deixe seu comentário. Tá gostando da preparação? Tamo junto, valeu e Feliz Natal. Tchau, tchau.